Atenção, abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da Presidenta Dilma Rousseff. Queridas brasileiras e queridos brasileiros, com especial alegria escolhi esta véspera do 7 de setembro para dar uma excelente notícia a todos vocês. Vou ter o prazer de anunciar a mais forte redução que se tem notícia neste país nas tarifas de energia elétrica, das indústrias e dos consumidores domésticos. De 2002 a 2010, todas as nossas contas de energia elétrica vieram com um preço acima do que foi consumido por nós todos. O Tribunal de Contas da União está reunido hoje para encaminhar a devolução deste dinheiro. Vão devolver como? Em abatimentos na conta de luz. A partir de quando? A medida vai entrar em vigor no início de 2013. Estamos conseguindo isso graças ao talento, ao esforço e à coragem de todos vocês. também porque o governo tem agido certo e na hora certa. De 2002 a 2010, todas as nossas contas de energia elétrica vieram com um preço acima do que foi consumido por nós todos. Meus amigos, sou Paulo Skaff, presidente da Fiesp. E acho que todos vocês sabem que há dois anos lutamos para baixar a conta de luz. Finalmente, tem uma grande notícia. Ganhamos a guerra. Com apoio da presidente Dilma, da maioria dos deputados e senadores. E com o apoio de vocês, o sonho virou realidade. Já a partir de janeiro de 2013, todas as contas de luz do país vão baixar em média 20%. Um feliz ano novo a todos vocês. E o Brasil! E agora o Brasil! E o Brasil! E os jovens vão pedir E os jovens vão pedir bem